Viva a magia desse espetáculo! Nesse sábado, dia 17, em conjunto com a Festa das Flores, Mundo Rock Concert 2012, no Coreto da Espoville. Shows com as bandas Nove de Espadas, Dorest, Pretérito Perfeito e Elkabong. Participação do DJ Hugo Hoffman, Mundo Rock Concert 2012. Não fique de fora dessa! É nesse sábado, dia 17, a partir das 15 horas. Apoio Cultural, Volksbier, Arquitetos da Pizza, TV Babitonga e Fundação Turística de Joinville.